O pessoal, foto com a baliza, olha quem vem pegar a foto, o Rui Quinto, a linha do pessoal e o assinamento técnico, vem me receber do vídeo do primeiro aqui no outro, esse novo desafio da temporada de 2023. Eu sei, eu sei, eu estou aqui a escola de esquerda. Você vem da camisa aí com inscrição. Já estou o manto rubro-negro, aqui é o Mário, o Mário Monteiro e também o Rui Quinto, o nosso preparador aqui para ensinar, o Rui Quinto com sua camisa azul, o Mário de camisa vermelha, acompanhando essa chegada do técnico rubro-negro, Vitor, com certeza, está bom. Isso aqui é Flamengo, isso aqui é Flamengo. As expectativas relativamente à época são grandes, como vocês podem imaginar. Os desafios que temos pela frente são enormes, mas com trabalho, compromisso, responsabilidade e juntos, essencialmente juntos, unidos, vamos estar à altura de conquistar, de acrescentar mais títulos a este grande, enorme clube que é o Flamengo. Uma torcida de 40 milhões ou 40 e tal milhões de torcedores e é isso também que me trouxe ao Flamengo, que me motivou a aceitar este repto lançado pelos dirigentes do Flamengo. é a torcida, é a qualidade dos jogadores, a paixão da torcida, a qualidade dos jogadores e a dimensão do clube que é mundialmente conhecido.